O site Pleno News destaca Deputado Federal Alexandre Frota aparece bebendo leite após vitória de Dória e se entende de leite Confira essa história O deputado federal Alexandre Frota alfinetou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite após a vitória de João Dória gestor de São Paulo nas prévias do PSDB em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado o parlamentar aparece tomando uma taça de leite e provoca ao dizer que o líquido havia zedado sempre polêmico sempre bebendo leite esse é o deputado Alexandre Frota polêmico e você? o que pensa sobre isso? deixa aí seu comentário no canal e se inscreva esse nenê toma leitinho mas não o azedinho hummm hummm Hummm.